Se tem uma coisa que todo consumidor consciente deve saber, são os cuidados na hora de comprar carne, gente. Veja aqui algumas dicas. Pois é, deve-se observar na compra da carne bovina que a cor natural é vermelho clara. Não compre aquela que apresentar partes escurecidas ou secas, características de carne deteriorada, gente. A carne deve ser moída à vista do consumidor, a fim de evitar mistura de carne fresca com deteriorada ou carne de primeira com carne de segunda. A pesagem deve ser feita à vista do consumidor, viu? É uma coisa que talvez você não sabia. É proibida a venda de carne com sebo e pelancas, hein? Gente, fique ligado nos seus direitos, hein? E aí E aí